O que fez o Marcelo da 87 FN Natal? O que fez você vir para o futebol do Rio Grande do Norte para vestir a gloriosa camisa do ABC Futebol do Norte? Pela grandeza do clube, é uma oportunidade também de estar disputando novamente uma Série B e tendo uma chance de fazer uma boa campanha, mesmo o time estando em uma situação complicada, mas eu acredito nos atletas que aqui estão e por isso eu vim quando eu recebi o convite e também estar disputando com uma grande camisa e uma grande competição. Rodrigo Ferreira da Rádio 96FM, o ABC tem tido nesse início de Série B uma campanha bem irregular, a zaga acaba sendo muito questionada, claro que você está nessa expectativa de começar a jogar a partir da semana que vem quando a janela abrir, mas na sua experiência, seu jogador já tem muita experiência aí pelo futebol brasileiro, estava recentemente no Paysandu, como é que a equipe pode fazer, claro, a partir também da sua chegada, para estancar um pouco essa questão de estar tomando voos, hoje tem a pior defesa no campeonato com 22, voos sofridos, como é que o time pode trabalhar para melhorar essa situação e como consequentemente começar a reagir também dentro do campeonato? A equipe já tem, já tem, no meu modo de ver, desde a semana que eu cheguei com o professor ali trabalhando bastante essa questão defensiva, quando a equipe está nessa situação sempre sobra para a defesa mesmo, é normal, a gente ali que joga ali atrás já está acostumado com esse tipo de situação, mas acredito que os companheiros que estão jogando, eles estão tentando ali fazer o melhor, eles estão tentando apresentar uma melhor performance ali, claro que a defesa não só passa somente pelos quatro zagueiros ali, passa pela equipe toda, a nossa defesa começa lá da frente, como a gente sempre fala, mas eu acho que tem tudo para ajustar, para melhorar, a gente está procurando ali se ajudar nos treinamentos, eu tenho passado um pouco ali do que eu conheço, do que eu sei e também tenho aprendido com eles também, a gente aprende todo dia, e amanhã é fazer um grande jogo diante do nosso torcedor, tenho certeza que a gente já virou essa chave aí da derrota, como se a gente tivesse ganho também, a gente teria que virar a chave, porque já temos um jogo amanhã importante, e todo jogo é importante, é decisão para nós, a gente saiu o quanto antes dessa situação. Boa tarde, Nilson, André Leite, Universidade do Esporte, eu fiz a minha pergunta para o Alan, eu queria agora uma visão do elenco, e como fazer o torcedor acreditar, o torcedor chegar junto, sabe que a diferença da frasqueira pode fazer, não tanto se jogou pelo Poteuá, sabe como é difícil jogar no frasqueirão, mas como fazer a torcida acreditar que a ABC vai se recuperar e chegar junto nessa arrancada? Correndo, se doando ao máximo, eu acho que a gente só vai conseguir trazer o torcedor de volta, realmente ali se esforçando bastante, indo no limite mesmo, para conseguir as vitórias, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação, e o professor Alan até passou para nós hoje, em questão disso, falta um pouco de algo a mais ali para nós, e nós precisamos desse algo a mais realmente para a gente sair dessa situação, senão a gente não vai conseguir sair, mas tenho certeza que com o esforço de todo mundo, todo mundo assimilando bem, a gente consegue sair dessa situação, trazendo o torcedor de volta, se doando, correndo até os 100 minutos, para a gente, juntos aí, conseguir sair dessa situação, e depois que sair dessa situação, buscar coisas melhores. Genilson, Marco, Oliveira, da Rádio Trampo Rio. Genilson, você vem de um clube de massa, faz sanduco, chega no ABC, é um clube de massa, a defesa não pode errar, o ataque ainda pode errar, mas a defesa, ocorreram alguns erros individuais, você presenciou, você viu alguma coisa, que pode ser trocada ali com os seus companheiros, que vão trabalhar com você ali? Sim, nós ali atrás, ali é mais difícil, né, a nossa função ali atrás, porque atrás da gente ali só tem o goleiro, né, então, errar ali para nós ali, a gente procura minimizar o máximo possível esses erros ali, porque atrás da gente tem só o gol e o goleiro, então, a gente tem trocado bastante ideia, enquanto isso, o professor Alonso tem orientado bastante, né, a defesa também ali, desde a semana que eu cheguei, né, e eu tenho procurado assimilar, né, o quanto antes também, a forma que ele gosta que jogue ali, para poder, quando tiver condições ali, tiver oportunidade, poder estar ajudando a equipe, né, e claro que a gente não quer errar, a gente quer procurar fazer um jogo consistente, né, sem oscilar, né, mas às vezes acontece, né, já aconteceu comigo, né, mas a gente torce ali, né, e como eu estou torcendo pelos meus companheiros ali todos, né, eu tenho certeza que amanhã a gente vai fazer um grande jogo, né, e para a gente sair aqui amanhã abraçado, né, comemorando essa vitória. Muitas vezes o treinador, ele faz algumas opções de jogar com quatro, zagueiros, no 4x3, muitas vezes também com três zagueiros, você já participou de muitas vezes, em muitas ocasiões, com essas, em uma dessas opções, por exemplo, com três zagueiros, o melhor para você? O último jogo agora contra o Goiás foram com três zagueiros, né, eu não tenho preferência, algo tanto na linha de quatro, como com três zagueiros ali, né, eu acho que a gente tem que procurar se adaptar o quanto antes, procurar entender, né, a função o quanto antes, para a gente poder ali exercer bem, né, e poder ajudar a equipe. Ô, Gerelson, no País Sandro você teve oito gols, se eu não me engano, é característica sua também, realmente estar sempre indo lá na frente, tentar fazer gol de cabeça, você gosta de fazer isso realmente? Sim, sim, tem uma boa bola aérea ali, tanto defensiva quanto ofensiva, ano passado fui feliz ali, tive a oportunidade de fazer oito gols, né, poder estar ajudando a equipe, né, fiz, marquei gols em todas as competições, né, então, fruto de muito trabalho também, eu procuro trabalhar bastante no dia a dia, essa bola aérea ofensiva, defensiva, né, para quando tiver oportunidade ali, né, estar podendo ajudar a equipe ali com gols, né, e defendendo também, que é o principal objetivo, defender primeiro, né. É, Gerelson, na questão mental, a gente sabe como é o frustrante, principalmente para o jogador, um detalhe, acabar sofrendo gol na defesa, como é que está a metade do grupo e como é que você pode ajudar? Você chegou agora, está acompanhando de perto, mesmo não jogando, como é que está sendo isso? Como é que o Gerelson pode ajudar a equipe? Posso ajudar do jeito que eu venho fazendo durante essa semana que eu cheguei, né, está incentivando ali meus companheiros, né, durante o treino, né, não só os meninos da defesa, mas do ataque também, a gente, que eu comentei até com alguns ali que a gente tem que finalizar mais, né, e os meninos da defesa ali é se ajudar, né, cara, esse momento é de se ajudar, de se abraçar, de procurar, como eu falei, errar o mínimo possível, simplificar o máximo, né, para a gente poder fazer um jogo aí mais consistente, né, eu tenho certeza que amanhã a gente vai buscar essa consistência, vai buscar essa intensidade alta aí que a gente precisa dessa vitória e nós vamos juntos amanhã. Você já trabalhou com alguns do grupo? Sim, sim, trabalhei com alguns, né, joguei contra muitos, né, trabalhei com o alemão, agora, recentemente, a gente tivemos um êxito no Criciúma 2021, né, com o Alain Patrick só contra também, Romário contra, mas assim, a gente se conhece, né, de jogar contra e acaba pegando uma amizade, né, um carinho, um respeito e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar com eles aqui. Ali atrás a gente vê, nós estamos batendo em defesa, porque você é um defensor, então isso é importante. O ABC, muitas vezes, a gente nota, nós que estamos fora do campo, a gente nota que a defesa está em linha, a defesa, uma hora ou outra vai ser surpreendida, como já foi várias vezes, isso aí é uma questão de posicionamento, isso é um orientando o outro, você que já tem mais bagagem, pode ser o líder ali atrás? É, questão de treinamento, de posicionamento, de comunicação, né, também, né, o professor tem cobrado bastante essa comunicação entre nós ali, da defesa, né, da equipe em si, né, para não acontecer esse tipo de erro, de estar em linha, essas coisas, né, mas é uma questão de comunicação, de treinamento também, do meu ponto de vista, né, e que vem se ajustando, né, e como eu falei, confiante que amanhã nós vamos fazer um grande jogo aí, vou estar junto, como todos sabem, ainda não posso estar ajudando ali dentro de campo, né, e quando tiver a minha oportunidade eu vou dar o meu melhor, tenho certeza disso, como eu sempre fiz nos outros clubes, mas amanhã estarei junto aqui com todo o elenco para a gente sair daqui amanhã abraçado e com essa vitória.